Gostaria de iniciar com um agradecimento a todos os atletas que fizeram parte dessa caminhada conosco até aqui. Vale lembrar que nós chegamos em junho de 2016, primeira convocação para o jogo contra o Equador, e todos os atletas que tiveram conosco presente em nossas convocações, nosso profundo agradecimento porque nós sabemos a importância que eles tiveram na nossa preparação e nos nossos resultados que nós tivemos até aqui. Então, em nome da comissão técnica e de todos nós, a todos os atletas, nosso muito obrigado por tudo que eles vêm fazendo conosco até agora. Falar um pouquinho também da estratégia que nós temos na nossa preparação. Como vocês sabem, já conversamos bastante sobre isso, nós temos 27 dias de preparação antes do nosso primeiro jogo, o nosso início da Copa do Mundo. Dividimos esses 27 dias em três períodos, entendendo ser importante dividir um pouco esse período para não ter o cansaço de estar no dia a dia no mesmo ambiente, e cada vez mais que os atletas possam se sentir confortáveis. Por isso foi escolhido nós estarmos, no primeiro momento, na Granja Comari, que é a nossa casa, onde hoje temos uma grandíssima infraestrutura, grandíssimas condições de trabalho, e logo, inclusive, nós vamos estar apresentando para vocês mais uma novidade para o nosso centro de excelência, que estaremos juntos mostrando aos senhores também. A segunda fase da nossa preparação será em Londres. Vale lembrar que, geograficamente falando também, é de suma importância estar na Europa, já para uma adaptação ao clima, a uma adaptação ao fuso horário. A maioria das seleções que foram escolhidas por nós, para jogar os nossos amistosos, também sempre escolhem estar na Europa, para uma adaptação, então, em conjunto com as outras seleções, que isso é importante salientar, que nós realmente acabamos decidindo estar em Londres, para que todos nós possamos realmente atingir todos os objetivos, não só da seleção brasileira, mas ser parceiro com as outras seleções, também atender alguns pedidos, que foi o caso da Áustria, onde nós vamos estar o segundo jogo com eles. Nosso terceiro período e último período de preparação será em Sochi, onde vamos estar chegando dia 10, que nossa estreia será dia 17. Então, vale salientar também a vocês que, antes do nosso sorteio da Copa do Mundo, tinha sido escolhido o Sochi, já com um objetivo específico passado pela Comissão Técnica. E todos os estudos de Sochi, seja ele qual for, tenho a certeza que foi estudado minuciosamente cada detalhe de estar em Sochi, o porquê estar em Sochi. Então, nós estamos super tranquilos, estamos felizes de estar em Sochi, porque é uma cidade que vai proporcionar tudo o que nós encontramos, tudo o que nós achamos de ser importante para a nossa Comissão Técnica e para os nossos atletas. E vai lembrar também a importância que nós estamos dando aos nossos familiares, aos familiares dos atletas, estar em conjunto com a Seleção Brasileira. O estar em conjunto não significa que estará dentro da Seleção Brasileira ou dentro do hotel da Seleção Brasileira. Estar em conjunto, para nós, significa estar próximo. Entendendo a quantidade de dias que nós temos durante a Copa do Mundo, os familiares, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, um grande amigo, estar próximo da gente, a gente realmente acredita que isso nos fortalece. E eu ainda não encontrei um lugar onde um pai, uma mãe ou um amigo, uma esposa não seria bem-vindo. E dentro da Seleção, eles serão sempre muito bem-vindos. E antes do anúncio, de passar a palavra ao professor, vale lembrar que nós estamos, desde ontem, fizemos 251 observações em loco. Fizemos 75 visitas em centro de treinamentos para buscar todas as opiniões técnicas, físicas e clínicas, para que, nesse momento, o professor possa estar respaldado, seguro, para anunciar os 23 nomes dos convocados. Então, por isso, passo a palavra ao professor. Boa tarde. Respaldado, seguro e com uma expectativa muito grande, tal qual uma série de vocês, mas vamos direto. Goleiros Alisson, Roma, Cássio, Corinthians, Ederson, Manchester City. Defensores, Danilo, Manchester City, Jeromel Grêmio, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Miranda, Inter de Milão, Fagner, Corinthians, Thiago Silva, PSG. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid, Fernandinho, Manchester City, Fred Shakhtar Donetsk, Paulinho, Barcelona, Felipe Coutinho, Barcelona, Renato Augusto, Beijinho. Acabou a velocidade assim? William Chelsea, atacantes Douglas Costa Juventus, Firmino, Liverpool, Gabriel Jesus, City, Neymar Júnior, PSG, Tyson Shakhtar. Por favor, apresentem-se nome e veículo antes da pergunta, tá? Podemos começar. Pode ir? Boa tarde, então, a todos. Boa tarde, Kleber, boa tarde, Tite, boa tarde, Edu, boa tarde, doutor Rodrigo. Tite, você, há bastante tempo, fala que se preparou muito para esse dia, né? Você pegou a seleção há menos de dois anos, numa situação crítica nas eliminatórias, teve como meta formar um time que classificasse o Brasil, conseguiu, e agora a segunda meta é formar o grupo ideal para essa Copa do Mundo. Você, no último ano, várias vezes, revelou que te inquietava bastante a questão de ser justo, de estar bem, de acordo com o seu nível de consciência, com as escolhas mais perfeitas, mais corretas. E aí eu te perguntaria, depois de lida a lista com os 23, qual é o nível nesse momento de justiça que você sente, qual é essa sensação? Não sei qual é o nível, eu confesso, mas eu me senti em paz, e ontem, conversando com o Edu, e a gente conversando a respeito e da corrida que ele teve nesses últimos momentos, e ele e o doutor Rodrigo, em função dos acontecimentos, e de deixar, e de ter a segurança de todos os atletas com saúde, ou, na sequência, estarem com saúde, ele me falou uma coisa que me bateu muito forte. Ele disse assim, Tite, tudo o que nós poderíamos fazer em cima de acompanhamentos, em cima de dados, em cima de estudos, nós o fizemos. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, mesmo sabendo que algumas opiniões contrárias elas vão acontecer, e elas são justas, porque está baseado em cima de uma ideia de futebol, de um jeito de jogar, de uma forma, de um estilo, e de alguma coisa que ela é mais subjetiva. Por vezes, a escolha, ela é de um detalhezinho, ela é da versatilidade, ela é da maior velocidade, ela é de poder usar em dois ou três setores, mas que qualquer um ou outro jogadores, daqueles que foram convocados, ou alguns outros, que nesse momento estão em grande fase no futebol brasileiro, também foi a possibilidade deles estarem convocados. Titi, tudo bem? Leandro Queçada, Fox Sports. Tudo bem? Boa tarde. Curiosidade jornalística, quando é que essa lista foi exatamente fechada? Como foi o consenso para que ela fosse fechada? E a lista stand-by, porque são até 35 nomes que nesse momento podem ser colocados nessa lista, divulgação apenas dos 23, feita por você. Como é que vai funcionar também essa outra lista, Titi? Essa outra lista já está feita, dessa segunda parte. A lista final, um pouquinho antes da gente entrar, o Vini faz um resumo daquilo que possa acontecer. Isso é normal, natural, profissional, da qualidade dele. E uma das questões ele colocou para mim, a respeito de nós termos essa conversa, dessa possibilidade de lista, e quando ela estaria fechada? E aí eu disse para ele o seguinte, ela está se fechando agora, porque a última informação a respeito do último atleta para ver qual é a sua real situação em função dele ter jogado, foi com o doutor Rodrigo, era... o que? Uma e quinze? Uma e meia? Uma e meia. Aí foi a hora que foi fechada. A lista de 35, ela já está feita, e ela já está encaminhada também. Tite Warrington Campos, Rádio Itatiaia. Estou aqui na sua ponta direita, aqui na primeira fileira. Eu me recordo que quando você chegou, você perguntou para você mesmo, e agora, Adenor? Eu vou te devolver essa pergunta. E agora, Adenor? E agora segue o trabalho. E agora é uma nova etapa. E agora é um mundial com de três a sete jogos, onde nós devemos estar na melhor das nossas condições, mas também olhando etapas. A etapa, ela é de preparação. São os jogos que nós temos contra a Croácia e contra a Áustria, e desse período de preparação para que ele seja bem feito. Essa construção passo a passo. A gente sempre tem que ser pautado por essa forma, e é assim que eu vejo essa sequência de trabalho. Tite, boa tarde. João Vítor Amorim, da Rádio Jornal de Pernambuco. O que é que você mais levou em consideração na hora da convocação, principalmente das tuas dúvidas? Característica ou momento? Eu ouvi uma entrevista muito interessante, eu quero dar crédito a ele. O nenê da NBA do basquete, que hoje vai estar jogando, Houston Rockets, e eu não sei o que ele está fazendo na final, não sei contra quem. E ele fez uma observação a respeito dos atletas que foram, eu estou falando de alto nível, por isso a comparação. Ele falou em consistência de carreira. Ele fala em consistência no momento, em consistência na sua sequência de trabalho. Talvez esse fator, dessa sequência, dentro da seleção e dentro da própria carreira, elas credenciam a esse momento máximo que é a seleção brasileira. Principalmente em Copa do Mundo. Se fosse um período inicial, te abre perspectivas outras de oportunizar. Mundial, pressão psicológica, necessidade de desempenho, aspectos táticos, técnicos, físicos e emocionais, eles são fundamentais para essa avaliação, dito nessa consistência de carreira que um atleta de alto nível tem que ter. Boa tarde a todos. Fernando Fernandes aqui atrás. Tite, que jogador você teve que esperar até uma e meia da tarde? E qual foi a posição mais difícil para você se decidir? Boa pergunta no primeiro item, mas que eu não respondo, que eu não vou responder. A segunda é sobre... Desculpa. A gente procura essa versatilidade e essa ideia, um modelo de jogo, uma forma de atuar. Essa pergunta é abrangente, ela entra na parte tática, eu vou responder na parte tática. Nós gostamos de construir, saindo jogando, com triangulações curtas, um jogador que tem essa capacidade. O meio campo e a parte, e a segunda parte do campo, ela é de criação, de construção, por vezes mais vertical ou mais tocada, e aliás, a composição do meio campo, que ela é a essência, fundamental, que ele saiba jogar nesse setor, o que tenha características e qualidades para jogar nesse setor. No terceiro, na terceira parte do campo, na parte ofensiva, que ele seja agressivo, que tenha velocidade, que tenha um contra um, que tenha boa finalização, esses atributos. E a modelo da equipe, ele marca hora alto, hora médio e hora baixo. E o único momento de escolha, se ele pode marcar alto ou voltar, é o tiro de meta e a bola parada. Nos demais, a bola é que determina a compactação. É a bola que determina a marcação. Pergunta tática, a resposta tática. Então, atleta que tenha mais ou menos o que trabalhe dentro desse perfil, desse modelo, dessa ideia. Tite, Ivan Drago, Rádio Transamérica. Tite, além da qualidade técnica, qual é a principal característica que esse grupo lhe oferece? E o Tyson, não é uma novidade pelo número de convocações com você. Quando e como ele te conquistou? A principal característica da equipe, ela sabe e ela aprendeu a trabalhar nessas três pressões, é uma pergunta que também ela é abrangente na parte tática, e eu respondi, ela tem que ter essas capacidades, essas virtudes, e essas transições, de fazer esses movimentos de forma rápida, de não ser uma equipe mais pesada, mais cansada, mais trópica, que ela prime pela força. É a característica que eu entendo e a característica é da equipe nossa. Ela tem essas virtudes maiores. Explorar esse potencial, explorar a bola no chão, a troca de ritmo, a alternância, a triangulação, a verticalidade, essa é uma característica que ela tem. Tyson, o que que pesa para determinados jogadores, eu coloquei, de consistência de carreira? E eu coloquei alguns dados, ele tem 80 jogos entre Champions e Europa League. isso acaba pesando nesse know-how, nesse mentalmente forte, afora ser campeão da Libertadores, com o Internacional, da Sul-Americana comigo, no início da sua carreira, então ele te traz, ele te traz versatilidade, ele pode jogar por dentro ou por fora. Por quê? Porque também é uma ideia de ter Coutinho, fazendo a função que tradicionalmente ele tem, mas fazendo uma função de meio campista central também. então essa versatilidade do Coutinho é associada a uma versatilidade também do Tyson. Tite, boa tarde, aqui atrás, Eric Faria, TV Globo Sport TV. Tite, na tua primeira lista, tem 15 jogadores que estão agora nessa lista de 23. O que que isso significa para você? É boa pergunta e eu confesso que eu não sei, não sei, estou dando um tempo para ver se eu consigo te responder, mas eu não sei não. Mas eu posso dizer também que na lista dos 35 tem atletas que nunca foram convocados, mas que nós estamos acompanhando. E eu vou falar de um porque ele merece. Eu vou falar de um porque ele merece. Dedé do Cruzeiro merece, cara. Tu merece porque todo o trabalho que tu realizou de superar e eu me identifico um pouco com ele porque eu passei como atleta, vou fazer essa inconfidência aqui, todos os problemas de joelho que passou, todos os problemas de ficar fora e de encontrar um clube e de encontrar uma família e de encontrar essa superação e voltar em alto nível. Tem atletas também que nunca estiveram convocados que estão na lista e que brigou por uma possibilidade. Ele se faz merecedor de eu quebrar essa... Me perdoem os meus colegas de comissão técnica. Merece. Tite, Pedro e Ivo, atual aqui a sua frente. Dos 23 nomes, seis deles, Tyson, Fagner, Cássio, Renato, Paulinho e Marquinhos já tinham trabalhado com você em clube. Até que ponto isso pode ter sido determinante na escolha durante o trabalho? É bom você ter um cara de confiança, um cara que você já conhece? Como é que isso pode ter influenciado na sua avaliação, na avaliação de todo mundo da comissão técnica? Eu quero dizer que confiança, para que não haja uma conotação dúbia a respeito, confiança são de todos os atletas com quem teve a condição de trabalhar e eles vieram aqui e tiveram o desempenho que os credenciasse. Confiança tem Daniel Alves, a quem eu quero deixar um abraço do coração, cara. A primeira ligação com o que eu faço, ele fala assim, que, poxa, professor, que bom ter ligado porque um bom ambiente de trabalho é fundamental para a gente desenvolver. Ele não falou dele, ele não falou de nada, e sim olhando no macro um cara que tem um coração desse tamanho e tem uma coragem exemplar. Eu não sei humanamente se deve ter interferido, eu até acredito que interferiu, humanamente interferiu, mas eu tenho suficientemente discernimento de saber avaliar detalhes, outros mais importantes, técnicos, táticos, físicos e emocionais para os chamados. Gente, aqui, Bruno Marinho, do Jornal Globo. Gostaria, se você me permitir, fazer duas perguntas. Uma a respeito da lateral direita, que se abre uma lacuna com a ausência do Daniel Alves, como é que você vê essa disputa por posição entre o Danilo e o Fagner? E, em relação à ausência do William José, quando você convocou o jogador, ressaltou a importância de ter um jogador bom na bola aérea, na cabeçada. Você encontra dentro do seu grupo de 23 jogadores alguém que possa, de alguma forma, suprir essa ausência de um jogador mais forte na bola aérea? Começando pela segunda parte. Não adianta eu ficar chorando e lastimando ausências, posso lastimar, mas eu tenho e me foi dada a condição de preparação da equipe. Então, nós preparamos a terceira e quarta possibilidade de homem de frente. Então, está. E tem característica no Firmino, mesmo não sendo um jogador de choque, exime o cabeceador. Não é? Gabriel Jesus é bom cabeceador. Firmino é muito bom. Então, tem essa possibilidade de jogador de frente. Mas eu tenho que preparar situações para que elas possam acontecer. A primeira pergunta eu já não esqueci de novo. Ah, de laterais? Está aberto. Está aberto. Os dois jogaram e os dois jogaram bem. Hoje, a vantagem ela é do Danilo em função dele estar atuando nesses últimos meses muito bem. o Silvinho esteve conversando também com o Domenech, ao quem as outras equipes a gente agradece por essa relação e por essa proximidade. Falando dessa evolução que ele teve, o Fagner bem, porém agora também ele vai ter esse período de recuperação, mas que vai estar em condições normais. Por essa condição, saio um pouquinho na frente sem assegurar nada o Danilo. Tite, boa tarde. sem assegurar nada. Aqui no fundo, Monique Danilo do Esporte Interativo. Queria te perguntar sobre a escolha do Jeromel. Você, nesse período, trabalhou com outros nomes também, teve o Gil, teve o Rodrigo Caio, mas o que foi determinante, fundamental para que o Jeromel ganhasse essa disputa? Acredito até que com o Rodrigo Caio que talvez tivesse mais chance nessa reta final. regularidade de desempenho. Alguns aspectos que eles são muito individuais de feeling, de percepção, gente. Tem algumas coisas que elas não são objetivas. Que o nosso dia a dia no trabalho, que o nosso treinamento, que as nossas relações, que a palestra, que olhar no olho, que a mobilização no momento do jogo, tu consegue conceber no atleta. E que é difícil até eu transmitir para vocês. No dia a dia a gente percebe isso. Eu vou te dar um exemplo. primeiro que o Grêmio vem mantendo um padrão de regularidade em alto nível há dois anos. E já fazendo esse trabalho no início dessa garotada que está surgindo e se afirmando com o Luiz Felipe, passando por uma afirmação com o Roger e agora colhendo todos os frutos pela qualidade do trabalho com o Renato. E nesse período todo o Jeromel mantendo uma consistência em alto nível. De novo a referência que eu falo ao Nenê. Isso credenciou. Nos treinamentos conosco da mesma forma. E ficar no banco ou ficar no meio a linguagem corporal do atleta e a sua conduta. Isso credenciou. Boa tarde a todos aqui. Cícero Melo da ESPN Brasil. A mesma pergunta serve para você, Tite, e para o doutor Rodrigo Lasmar, cada um na sua área. Rodrigo, em que condições você que examinou o Neymar, em que condições que o Neymar chega à seleção brasileira para a preparação depois dessa lesão e cirurgia que ele teve, se ele vai ter uma programação diferenciada no início da preparação dos companheiros ou está ali totalmente liberado para fazer tudo que os outros vão fazer e para o Tite, qual é a preocupação que você tem com o Neymar sendo seu principal jogador, ele chega à seleção, pode estar operado, mas completamente sem ritmo de jogo pela parada. Qual é o trabalho que você vai fazer, alguma coisa diferenciada para que o Neymar mais rápido consiga esse ritmo de jogo? Bom, boa tarde a todos. Com relação à recuperação do Neymar, nós estivemos nesse final de semana acompanhando de perto a última fase, a reta final da sua recuperação. Ele se encontra muito bem, fizemos exames de imagem que evidenciaram a ótima evolução da fratura. Ele já começou essa semana um trabalho em campo, esse trabalho vai ser progressivo, a nossa ideia é que ele se apresente na semana que vem na Granja Comari em condições de já começar a trabalhar com bola e gradativamente com o grupo e, claro, o nosso objetivo é que ele esteja totalmente à disposição do Tite, tão logo ele se adapte nessa fase final. Ou seja, ele terá condições físicas de participar do primeiro amistoso, teremos dois amistosos antes da Copa do Mundo, fazendo, antecipando um pouco a resposta do Tite para dar mais dados a vocês, que ele terá condições de participar dos nossos amistosos para exatamente recuperar essa condição de jogo e de entrosamento. Atleta de alto nível treina no mais alto nível na maior intensidade possível. A única diferença que tem de atleta de alto nível para treinar dessa forma é o aspecto da pressão psicológica porque não tem a imprensa, não tem o público, não tem todo aquele aparato. O resto é igual. Atleta de alto nível e eu entendo que técnicos de alto nível, comissão técnica de alto nível trabalhe assim. Então, ele vai ter todo esse trabalho no dia a dia de treinamentos para trazer esse melhor ritmo, esse ritmo normal. Tite, que bem na tua frente aqui, José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Tu revelaste durante esse ano que sempre é um temor do treinador, como chegam os jogadores extenuados da temporada, especialmente temporada europeia e o Daniel Alves foi o caso assim, perdeste ele para a Copa, o Neymar teve lesão. De um modo geral, como é que tu avalias com as informações que tu tens desse grupo? Ele chega num estado, o teu temor ainda persiste, porque tem a final da Champions League com três jogadores da tua seleção, mas tu tens ainda essa preocupação ou que tu já sabe, te propõe, te dá a possibilidade de dizer que o grupo chega num estado talvez melhor que tu esperavas, pior, está preocupado, qual é a tua situação em relação ao final da temporada europeia? É um cuidado que a gente tem sim, o Fábio tem sido pródigo de fazer esse acompanhamento, o Kleber tem bastante dados que ele pode se dar a esse respeito, que ele também, ele é o link em relação ao aspecto físico. O Fábio acompanhou a maioria dos atletas nessas últimas semanas antes da convocação, conversando com as comissões, conversando com os atletas, preparadores físicos, departamentos médicos, as rodadas continuam aqui no Brasil, fora do Brasil, então a gente continua acompanhando, e na chegada na granja, no dia 20, no dia 21, desculpa, no dia 21, dia 22, os atletas vão ser testados de todas as maneiras para que a gente possa saber definitivamente o que a gente vai encontrar. Pelo que a gente tem conversado e tem analisado, nós vamos ter atletas num nível muito bom, mesmo que seja um fim de temporada desgastante para a maioria deles. E ainda a questão da final da Champions, que isso a gente tem que esperar. Tivemos esse problema com o Neymar, que já foi solucionado, problema com o Fagner, que trabalha gradativamente agora no primeiro momento, mas quanto ao restante do grupo, a gente também está tranquilo. Claro que eu fico na expectativa que tem três atletas convocados na final, mas também tenho uma convicção. Vão para dentro e fiquem concentrados, competitivos, de forma leal, que é a melhor maneira de tu prevenir uma lesão. na medida que tu fica excessivamente cauteloso, aí tu aumenta a tua possibilidade de machucar. Olá, Tite, Heraldo Leite, Rádio Globo CBN. Tite, você, em umas recentes entrevistas para a gente, vendo esses últimos jogos, esse ano, você falou que ainda tinha a perspectiva de achar um camisa 10, aqui, entre aspas, e aí você falou nos nomes do Diego, do Lucas Lima, do Luan, jogadores que você estava observando para ver se se encaixavam nessa função do camisa 10 tradicional. Você não achou, você tem um camisa 10 dentro desse grupo que você leva ou a seleção brasileira vai para essa Copa do Mundo sem precisar ter o camisa 10? Nós temos quatro jogadores no meio, uma composição de quatro jogadores no meio campo. Nós temos Fernandinho e Casimiro. O Fernandinho com dupla função, ele pode jogar como um articulador. Nós jogamos com dois articuladores, um primeiro meio campista e um jogador de composição do setor de meio campo, que eu chamo que roda, que flutua, chamem o nome que quiser. Então, há sempre uma composição de quatro jogadores fortes. Porque eu entendo que o futebol no seu meio campo, a partir daí, no seu aspecto de criação, ele começa a ser superior em relação ao adversário, a se impor em relação ao adversário. Não adianta eu encher de atacante se eu não criar. É pré-requisito. Não adianta eu ficar querendo me defender e encher de volante se eu não tiver uma boa posse de bola e não tiver essa organização, essa coordenação, essa criatividade. Dito isso, nós temos Renato Paulinho, infiltrador, Renato construtor. Nós temos o Fred que se encaixa nas duas posições. E aí, o detalhe, das opções, o Coutinho para dentro, teoricamente, como esse jogador de articulação, de décito, possa chamar, mas mais um jogador de meio campista é esse jogador para ter essa função. eventualmente, o Willian faz, mas faz o que o Coutinho faz de fora para dentro como com uma composição de um quarto jogador de meio campo para dois atacantes. Neymar, Gabriel Jesus, Firmino, Douglas Costa, enfim. Tite, boa tarde. Aqui atrás, Raíza Simplício, aqui no meio. Na verdade, são duas perguntas e uma. A primeira, você tem alguns jogadores que jogam em várias posições. Um deles é o Marquinhos, que pode atuar tanto na zaga quanto na lateral. Eu queria saber de você se existe a possibilidade do Marquinhos ser escalado na lateral, se passou pela sua cabeça, se você chegou a pensar a respeito disso quando o Daniel Alves sofreu a lesão. E a outra pergunta também envolve ao Marquinhos é a tua zaga titular. Ela já está fechada? O Marquinhos jogou as eliminatórias praticamente todas ao lado do Miranda, mas o Thiago cresceu muito nos últimos jogos, teve oportunidade com você nos amistosos. Enfim, a tua zaga titular já está fechada ou ainda está em aberto? Marquinhos, nós estávamos assistindo o jogo, eu e Edu, eu acho que era a final da Copa, da Copa, da garotada, da Copa São Paulo. Copa São Paulo. e ali ele foi e aí nós conversamos e ele e o Antônio Carlos faziam a zaga, o Antônio Carlos está no Palmeiras e aí teve uma bola longa e o Marquinhos dá um carrinho europeu que eu chamo, ele faz uma alavanca e traz a bola e eu olho para o Edu e digo, esse moleque joga muito. E coloquei, eu digo, eu não sei se ele joga de lateral, se joga de zagueiro, se joga de volante, porque ele tem pré-requisitos básicos para jogar nas três funções. Ele jogou comigo também lá no início da carreira de zagueiro e de volante em clássicos contra o próprio Palmeiras, jogou e jogou muito. É um jogador versátil também que possa ser utilizado desde que haja necessidade. Inicialmente é no setor como zagueiro. Essa é a ideia inicial, porém há essa versatilidade assim como outros jogadores com quem eu conversei, Coutinho e outros mais. defensores à zaga. Primeiro para eles e nos treinamentos. Mas todos os três são os três de alto nível. E todos os três jogaram, jogaram jogos importantes. Se tu pegar, eu acho, a minutagem, o Thiago deve ter 700 minutos jogados, Marquinhos 1.100, Miranda 1.100, mais ou menos. Então há por parte deles, hora machucou um, hora não tinha condição, outros 13 produzindo alto. vai ser uma das dores de cabeça que eu vou ter, boas, assim como tive em relação à lateral esquerda, porque dói o jogador do nível do Alexandre ter que ficar fora. Eu não sinto prazer nenhum. Mas sinto ter uma referência, uma gratidão, assim como o Edu falou, de todos os atletas que participaram, e nominando ele àqueles que participaram de toda essa campanha de classificação que a gente teve. Tite Roberto Toné, Record TV, aqui no fundo. Essa lista que você divulgou, acabou de divulgar, tem remanescentes da Copa de 2014. E a gente lembra que um dos aspectos que derrubaram aquela seleção foi justamente o fator psicológico, o fator emocional. Vários jogadores sentiram o fato da pressão ser muito grande pela Copa ter sido realizada aqui no Brasil. Você acha que na Rússia esse aspecto não vai ser tão importante, não vai afetar tanto os jogadores? Como é que está a seleção do ponto de vista psicológico e emocional para essa Copa? O aspecto emocional, psicológico, e essa é a abordagem da pergunta, ela não é tática, técnica, nem física, nem do critério adotado, ele é fundamental. São de três a sete jogos, mentalmente tem que ser muito forte, aguentar as pressões que elas vão ter, a necessidade de desempenho o resultado, ela é assim, e eu digo assim que todos aqueles que passaram, eles vão me ajudar e ajudar a comissão técnica que não estava, porque eles vivenciaram e têm uma experiência única, que se aprende ganhando, se aprende empatando e se aprende perdendo. Depende da nossa capacidade de absorver lições. Quero eu sempre vencer e quero eu aprender vencendo, mas não é, a vida não é assim. E eles vão ter a condição de nos ajudar muito. assim como os remanescentes que ficaram de 2014 vão nos dar esse know-how de ter passado e de ver aquilo que é importante para a gente estar mentalmente bem preparado. Eles estão um passo à frente em relação a mim, por exemplo. Tite, Paulo Vênus Coelho, PVC, Fox Sports. Essa seleção é a que tem o menor número de jogadores convocados que atuam no Brasil, empatado com 2006 e 2010. 2014 eram quatro. Isso indica que o nosso campeonato está oferecendo menos nível de competição internacional e a outra nessa linha. Só uma seleção na história ganhou a Copa do Mundo tendo mais jogadores que atuavam fora do que dentro do seu próprio país. Foi a França. Pode indicar isso, que o fato de você ter gente que está fora, você precisa trazer para comprometer mais, trazer a história do país para eles ou isso não é uma coincidência só? A resposta é abrangente em cima da realidade do futebol brasileiro e da realidade do futebol internacional. A gente esteve acompanhando agora uma série de jogos. Eu posso falar da minha experiência, eu vou repetir. Teve determinado momento no internacional, eu vou repetir, porque ela mostra bem. Nilmar, a quem eu agradeço, porque ele foi, me ajudou muito a chegar aqui e falando dele, agradeço toda uma série de atletas que me aguentaram, às vezes com palestra de uma hora. Não sei se eu me aguentaria. Dito isso, eu pedi para a direção não vende o Nilmar. A direção está, não vende. Aí veio de novo. Não vende o Nilmar. Veio de novo. Veio tantas quantas vezes foram necessárias para aumentar a grana para pagar para o atleta sair. Então, é inevitável a concorrência e ela é injusta a concorrência que nós temos em investimento de atletas para permanecer aqui e o atleta que vem e eles escolhem de fora para poder contratar. Gabriel Jesus é um exemplo típico desse. Eu vi o quanto o Palmeiras estava vamos manter, vamos manter, não vamos tirar, não vamos sair, vai dar. Conseguiu manter no Campeonato Brasileiro? Não tem jeito. Não tem jeito. O poderio, aí vou repetir de uma forma direta, o poderio econômico tem que relativizar. Ele retira daqui os atletas porque chega em um determinado ponto que vai dizer o investimento é muito alto e eu tenho necessidade. E vocês sabem disso também. Titi, boa tarde, Rafael Bessa, Rádio Sagres 730 de Goiânia, aqui bem à sua frente, atrás dos repórteres. Você concedeu uma entrevista recentemente e disse o seguinte, que seria obrigado a ser injusto com alguns jogadores. Eu gostaria de saber se você se sente nesse momento, entre aspas, culpado por não convocar um jogador como o Arthur, por exemplo, e quais os outros jogadores que você entende que são tão injustiçados como ele? Humanamente vai acontecer. Sabe por quê? Porque uma convocação, talvez se eu pegasse todos os técnicos brasileiros não tivessem consenso e teriam listas diferentes dessas. Eu não quero e não tenho a pretensão de ser consenso e de colocar dessa forma, não, mas apenas externar uma ideia de futebol e o porquê delas. Isso é uma responsabilidade. Quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, sabe? Que ideia esse cara tem? Ele é o técnico, por quê? O que ele pensa a respeito? Qual é que é o critério estabelecido? O que ele vai fazer? Qual é que é a ideia? Agora, concordar ou não, ele é do livre-arbítrio, ele é da ideia de cada um. Às vezes, por quê? As decisões, elas são do feeling, volta a dizer, da sensibilidade, não são dos números. Ela é da capacidade de cada um, ela é da ideia de futebol com o que a gente entenda ser melhor. Tem cara, pô, eu quero um time mais alto, mais forte, porque na Copa vai ter jogadores e bola parada alta. As escolhas, elas são de cada um e a gente respeita. As minhas, e elas vão acabar acontecendo com algumas injustiças em função de opiniões diferentes e opiniões sem respeito. Mas também se externa aquilo que é o critério das convocações. Tite, que é o Maurício Fonseca do Jornal do Brasil. É um risco calculado você levar dois jogadores, dois laterais que estão recém-recuperados de contusões certamente sérias, como o Wagner e o Felipe Luiz? Foi um risco calculado dois jogadores laterais que não estão completamente, 100% fisicamente? Bom, primeiro com relação ao Felipe Luiz, o Felipe está totalmente recuperado da fratura, temos acompanhado a evolução já desde o momento da cirurgia, já jogou pelo seu clube e do ponto de vista médico ele está completamente recuperado, nenhum problema. Com relação ao Fagner, nós temos antes do início da competição um tempo mais do que suficiente para que ele esteja recuperado. Nós vamos trabalhar e a nossa ideia é que tenhamos o jogador em condições de treinar juntamente com o grupo e de participar dos amistosos também anteriores e preparativos para a Copa do Mundo. Então, do ponto de vista médico, nós temos toda uma programação específica para que o Fagner, especificamente na sua pergunta, esteja em prontas condições para ser utilizado junto com o grupo ainda nos amistosos. Então, temos tempo para a recuperação do jogador. Assim como temos tempo também para a recuperação física, nesse caso, como o doutor falou, o Felipe já vem atuando e o Fábio, através de estudos, através de conversa dentro do departamento com fisiologia, chega à conclusão que a gente tem condição de dar ao Fagner esse nível de preparação física, faltando 27 dias para estrear na Copa. Tite, aqui no meio, aqui, Alexandre Lozete, do Globo Esporte.com. Tite, você, nas outras nove vezes que reuniu a seleção brasileira, você teve nove dias de trabalho com dois jogos nesses nove dias. E isso, certamente, te limitou e te obrigou a fazer uma série de restrições no seu trabalho diário, de treinamentos e de colocar coisas em prática. Agora, com 27 dias até a estreia da Copa do Mundo, o que você pode fazer de diferente? O que você espera de evolução? Você acha que você se obriga a ver a seleção jogando melhor ou, pelo menos, tendo mais alternativas na Copa do Mundo em razão desse tempo a mais que você vai ter pela primeira vez na seleção? Primeiro, de retomar o padrão que ela teve durante essa sequência toda, Alexandre. Esse primeiro passo atingido, eu vou ficar extremamente feliz. retoma aquilo e aí eu vou ter toda a alegria, a satisfação e a pressão de estar aqui, mas dizer o quanto eu estou feliz por aquilo que ela produziu. Nessa sequência de todos os jogos. Pegue essa média, nós vamos querer retomar isso. Esse é o primeiro estágio. Afora isso, estrategicamente, a gente vai conseguir trabalhar alguns detalhes. Estrategicamente, as virtudes e defeitos que o adversário possa ter. tu possa induzir e preparar. Treinar e botar um volume mais em cima de posições, funções que elas possam exercer nessa competição leal que os atletas têm por posição. Não adianta eu querer ficar escondendo que Renato Augusto não compete com o Fernandinho, que não compete com o Paulinho. Compete sim! Que compete com o Fred, que compete sim! Que Marquinhos com o Miranda com o Thiago com o Jeromel compete sim! A diferença é competir com lealdade. Essa é a diferença. Então, nós estabelecermos e jogar esses atletas para o melhor nível técnico possível, estabelecendo algumas variações. Em termos de treinamentos específicos, aí colocar aquilo que em 2014 eu trouxe para mim, apoio a profundidade, atacar espaço, ultrapassagem, infiltração, chamem do jeito que quiser. Esses homens da frente para ter essa possibilidade de retomar um padrão de bolas paradas ou de bolas paradas ofensivas, criar alguma situação que ela possa surpreender o adversário. E está aberto àquelas possibilidades, aquilo que o campo fala, em alguma situação que ela possa surgir dentro dos próprios treinamentos, futebol, e uma equipe é um, não quero usar um termo, mas é um organismo vivo, ela fala. Eu quero, tomara que nós tenhamos aí o feeling, a sensibilidade de olhar, de ouvir, de perceber, porque ela te dá por vezes soluções que tu não imagina. A história tem me mostrado assim, eu concebia uma coisa, na sequência eu via que a equipe se formava e se consolidava de outra forma. Eu quero ter esse, que nós tenhamos aí a comissão técnica, todo esse feeling, essa percepção, claro que com na hierarquia, depois o técnico batendo, mas de a gente ter essas percepções. Tite, aqui atrás, Henrique Marques, da Mova Press, quando sai a lista a gente foca muito em quem ficou dentro, quem ficou de fora, mas, olhando você e o Kleber, eu fiquei pensando na caminhada de vocês dois, não agora na seleção, mas lá atrás, quando vocês começaram, lá no interior do Rio Grande do Sul. Como é que foi o momento que você fechou a lista, que você assinou? Pensou em alguém? Que lembrança veio? Como é que foi a intimidade da sua cabeça nesse momento, Tite? A Copa já começou lá contra o Equador, quando vocês assumiram, mas agora parece que a coisa fica mais real, né? Como é que foi chegar e alcançar isso que talvez seja o ápice da carreira de um treinador, que é estar numa Copa do Mundo? A abordagem emocional da coisa, né? Porque a gente consegue, de alguma forma, avaliar as situações quando a gente se coloca do outro lado, que é um exercício muito difícil. Eu me colocava do lado do atleta. Aí você, pô, eu estou lutando por um espaço, por um lugar, cara. Por isso que eu falava para toda a comissão, eu digo, vamos buscar todos os detalhes, não só diretos, de números, de estatísticas, de enxergar, mas vamos assistir o treino, vamos assistir o jogo. Sabe por quê? Porque ali tu tem a adrenalina, tu tem o feeling, tu tem as percepções. Depois a gente realiza uma, uma, como é que eu digo, uma, 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 é, uma reunião onde, democraticamente, todos têm a voz para falar. e todos se manifestam. Então, ela é horizontal à sua, à sua discussão. Eu aprendi, Hélio Carraveta, eu aprendi contigo, obrigado. Ele colocava, esse sítio, tu faz uma reunião onde, onde a discussão, ela é horizontal, mas depois, as decisões, elas são verticais em cima de cada, de cada poço. Então, nós temos essa possibilidade de conversar a esse respeito, de ter o maior número de informações possíveis e de saber que humanamente nos dói e que há uma concorrência, mas que há um respeito e que há um reconhecimento, mesmo que eles estejam agora chateados, ter ficado fora, mas tem um reconhecimento e tem uma sequência também de seleção brasileira, com uma, de anos, muitos atletas jovens que poderiam estar, mas ela, ela te drena, ela te drena. Perguntaram para mim, assim, eu não sei o que, ah, eu cheguei com a Cláudia, assim, professor, como é que tu dormiu? Eu digo, eu acordei umas três, quatro vezes só durante a noite. Justamente por ter esse lado humano aflorado, a pergunta emocional, ele é difícil, ele é difícil. Essa avaliação, por vezes, é uma decisão, é um pequeno detalhe, tu acaba optando por uma situação ou outra. Titi, aqui na sua frente. Para fechar, só um pouquinho, teve um, desculpa, teve uma, a mãe do, que eu soube, de uma pessoa próxima, que ela disse assim, como é que a cabeça do Titi está? Aí, diz que ele perguntou, mas por que você faz essa pergunta? Diz sim, porque se ele ouvir cada programa esportivo, cada narração, cada torcedor, e cada torcedor, ele vai ter que convocar uns 70, 80 para a seleção. É como eu estava me sentindo. Titi, aqui na sua frente, aqui na sua frente, Rodrigo Viga, Rádio Ovenpante de São Paulo e Agência Reuters, boa sorte para você. Você teve um papel importante junto com a Comissão Técnica na reconstrução de tudo isso que a gente já falou durante muito tempo, mas agora falta praticamente um mês para a Copa do Mundo. Pergunta bem franca e bem transparente. Dá medo? Está com frio na barriga? Está com receio? Afinal de contas, você, diferentemente de outros treinadores, em outras convocações, você chega quase com uma lista pronta aqui, novidade praticamente não existe. Eu lembro do Filipão quase apanhando na rua da alfândega quando não convocou o Romário, ou então na Copa de 2010 o Dunga também sendo questionado por Neymar ou por Ganso. E você chegou aqui sem algum tipo de cobrança externa, não sei se isso aumenta ainda mais a tua responsabilidade ou não. E só para fechar, com relação a Daniel e Neymar. Daniel está fora da Copa, era um líder do teu grupo. e o Neymar é um jogador que chega em cima da Copa do Mundo precisando se recondicionar. A gente torce para que isso aconteça. A Copa se torna mais difícil sem o Daniel e com o Neymar nessa condição? Eu sempre coloco que um grupo, ele é forte, ele é forte, ele deva ser forte, ele deva ser preparado e treinado para isso. Nas diferentes momentos em que saíram um atleta ou outro grupo tem se mostrado dessa forma. o Dani é uma liderança técnica e como pessoa impressionante. Mas isso também nos remeteu a uma preparação de Fagner, de Danilo e de Rafinha da mesma forma porque era o nosso trabalho de preparação e as oportunidades surgem e elas não batem a porta, surgiu para eles. Vai seguir no trabalho com a mesma confiança tal qual eu tinha pelo Dani. Claro que nós vamos sentir falta, vamos. mas tem um outro caminho, tem essas outras oportunidades. Eu fui guinado a técnico do Grêmio sendo a terceira opção porque a primeira era Falcão e aí ele me indicou, a segunda era Carlos Bianchi aí o Grêmio não podia dizer tem um cara aí que treinou pra caramba aí na indicação dele foram na pila e me contrataram. O Grêmio foi na pila e me contratou eu acho. Mas então, as oportunidades na vida elas surgem assim. Elas têm essa. Em cima de um grupo forte as individualidades aparecem. Nós vamos ser muito mais fortes tendo o Neymar bem porque ele é diferente. Ele é top 3. Mas pra ele estar bem a equipe tem que estar sólida. Tal qual ela teve sólida contra a Rússia e contra a Alemanha. Aí potencializa. Eu tô na expectativa sempre a segunda pergunta que eu lembro. A primeira eu não lembro. Humanamente sim. Eu não sou super-homem. Eu não sou super-homem e tenho a coragem pra afirmar. Mas eu tenho quando eu olho pra trás talvez eu nem saiba que eu que eu tenha tanta coragem assim pra afrentar aí em situações difíceis ao longo de sei lá quanto tempo de carreira como técnico quase 30 e passando por situações que elas são desafiadoras e que e que alguma como essa Copa do Mundo num ápice ela tem. Mas a minha coragem a minha busca de de fazer o melhor trabalho possível ela tá acima. Pode ter certeza disso. Boa tarde Tite ao fundo aqui à sua direita. Você falou muito em consistência de carreira talvez isso tenha pesado pro Felipe Luiz pro Tyson também mas você falava do Daniel que é um cara que tem uma carreira consistente talvez um com a maior carreira na seleção e você tinha como opção chamar o Rafinha que é um cara com uma carreira consistente mas outros dois levaram vantagem. Quais as vantagens então do Fagner e do Danilo? Pequenos aspectos eles são se eu te responder assim daqui a pouco eu vou estar desmerecendo e eticamente não é legal eu tenho que fazer de três que podem se tu olhar o aspecto consistência de carreira o Rafinha sim mas são todos os aspectos que tem técnicos táticos físicos e emocionais e se fosse escolhido o Rafinha também também estaria sendo bem escolhido qualquer um dos três foram um dos setores que me deu bastante dor de cabeça eles teriam a condição de estar presentes Ok Tietchan aqui no fundão por favor Kilmer de Campos Timarço da Vale FM da nossa querida Juazeiro do Norte eu queria saber a tua opinião com relação a favoritismo aqui ó aqui a tua esquerda mão esquerda levantada aqui com relação a favoritismo tu gostas quando falam que a seleção brasileira é favorita para a Copa do Mundo ou é melhor chegar ali de mansinho que em 82 a seleção do Tele que jogava o fim da bola era favorita e dançou para a Itália tu gostas dessa história dessa pecha de seleção favorita a conquistar a Copa do Mundo da Rússia Tietchan eu gosto que cada pessoa fale a sua verdade eu gosto de respeitar a verdade de cada um porque eu tento fazer ou faço da forma que as pessoas entendam dessa forma qual é que é a minha opinião a respeito o Brasil é um dos favoritos sim pelo futebol que tem apresentado pela consistência de equipe que tem apresentado é uma equipe que ela é agressiva que faz gols que tem transições rápidas talvez se fosse ao meu juiz ela poderia ter até um articulador para gerenciar esse time dessa velocidade no que a gente busca com o Coutinho no que a gente busca com o Renato Augusto com o que o Fernandinho possa fazer e está jogando e ele possa o setor de meio campo ser regulador de velocidade de intensidade que ele possa ter e assumir essas situações porque eu também vejo e as outras pessoas que o colocam cada um coloca a sua verdade não é fugir e ser falso humilde e nem ser arrogante é encarar uma verdade de fato que eles estão aí é uma das favoritas sim Tite, boa tarde Mauro Naves aqui da TV Globo você vai ter um mês para trabalhar antes da estreia eu queria saber se a ideia como ideia é você nesse um mês imaginar que o melhor é o Coutinho por dentro com o William por fora ou é o Coutinho por fora e outro cara ali por dentro seja o Renato seja o Fernandinho ou seja você pretende trabalhar com a ideia de estrear na Copa com um time que irá até o final ou necessariamente com ideia você analisando do jeito que você analisa adversários você já sabe que vai alterar essa equipe de acordo com o adversário durante a Copa também esse aspecto eu falei antes em retomar um padrão você está falando em termos de treinamento e no aspecto técnico-tático a pergunta retomar um padrão que nós estávamos durante essa eliminatória a média toda trabalhar essas variáveis ficar observando para que condições elas se apresentam a melhor nível de cada um a retomada e essas variações que possam ter sim desses jogadores nesses setores mas tem uma coisa que eu tenho como uma ideia clara eu não gosto e não foi a minha história toda de ficar mudando escalação em função do adversário eu eu particularmente a equipe ela tem que se moldar ela tem que se ajustar as características do adversário e saber tirar proveito de uma situação ou outra por quê? porque o aspecto entrosamento as triangulações os triângulos os links o jogar sem pensar ele se estabelece na medida que tu repete que tu repete que tu harmoniza até porque a criatividade ela vem depois dessa organização posição e função depois tu tem o processo criativo quero fazer com as duas mas não sei qual vai acabar batendo mas é essa a ideia Tite aqui Smigel boa tarde Smigel Mix FM primeiro não consigo falar com vocês sem dar os parabéns queria dar os parabéns para vocês todo mundo concorda eu acho que o trabalho é excelente e agora que vai começar a respirar mesmo a Copa do Mundo os torcedores voltaram a acreditar muito na seleção brasileira queria saber o que você diria para a torcida que está muito empolgada com essa seleção voltou a torcer muito pelo Brasil tanto para os brasileiros que vão à Rússia assistir lá e quem vai ficar torcendo aqui o que você diria alguma coisa para a torcida que está tão esperançosa com essa seleção parabéns para vocês obrigado obrigado pelo parabéns e segundo que tu falou meia meia verdade a outra verdade que vai terminar que eu vou sair dali vocês vão colocar todo mundo no cantinho assim a convocação foi boa mas poderia ter convocado esse é vai sim não mas esse daqui eu podia ter lembrado vai sim vou falar a verdade mas sim para o torcedor a gente vai querer fazer o melhor trabalho possível a gente vai fazer um trabalho que ele vai ter equilibrado cabeça e coração corpo e alma use o que quiser para que a gente possa apresentar um grande futebol que a equipe ela seja aquilo como ela fez de média que ela possa crescer durante a competição e claro que ela vai objetivar o título mas ela vai ter que vai ter que conquistar e vai crescer para buscar esse postulante a esse título para chegar na final por etapas sim com o objetivo inicial sim de desempenho e com o objetivo final e agora ele é sonho por enquanto ele é sonho para quando chegar numa final de poder de poder ter uma copa do mundo sim a gente tem essa responsabilidade tem essa consciência Tite aqui atrás boa tarde Kleber, Edu, Rodrigo quando a gente pega a sua lista a lista da comissão técnica de 23 convocados analisa por função e começa a projetar o titular e quem é reserva quem é o titular quem é o reserva tem um atacante a mais do que um meio campista nessa comparação de titular e reserva por função é uma indicação e aí a matemática leva a crer que é o Tyson na vaga a mais desse meio campista é uma indicação de que você de certa maneira já respondeu que tem o Coutinho e o Tyson como opções por dentro de certa maneira é uma indicação de que o seu time titular hoje é o escalado no 4-2-3-1 com o Coutinho sendo esse meia central o William titular o Neymar titular o Paulinho como o segundo homem de meio campo a segunda parte é um 4-3-3 ou 4-1-4-1 a nomenclatura ela ela difere ela continua assim até porque quando o Coutinho entrou ou quando jogou no Liverpool dessa forma ele jogou assim e eu não sei se no Barcelona ele possa jogar porque o Barcelona também joga joga dessa forma com o flutuador e ele por dentro agora com a saída do Iniesta então ele pode jogar dessa forma assim como pode jogar como externo e um detalhe vi como vocês colocaram a respeito de posição função de jogadores versáteis de novo a pergunta nessa linha e a resposta nessa linha o Firmino joga no Liverpool como mais um jogador de composição no meio campo ele faz movimentos de frente para trás para deixar a mané e Salah como flecha como verticais e ele vem por vezes muitas vezes fazendo mais uma composição de meio campo para esses jogadores chegarem na frente ele tem essa capacidade Liverpool e Roma primeira chance de gol que o Liverpool teve sai Firmino recebe nas costas dos meio campistas domina e vira de frente dá uma assistência para a mané e deixa na cara do gol então tem jogadores que podem fazer e até esse posicionamento aqui de atacantes ele é muito subjetivo aqui ele pode ser o Tyson pode estar para dentro como meio campista que joga no Shakhtar com o A2-3-1 com o terceiro por dentro que comigo jogou por fora e que na seleção também jogou por fora porque entendo que possa ali e ter o Coutinho por dentro Firmino faz essa posição para rodar um pouquinho para deixar dois jogadores enfiados e que Douglas Costa por vezes não entendo que é o melhor ele é mais aberto externo do um contra um mas que em alguns momentos com o Alegre ele jogou como para eles o Mesala o articulador esquerdo o meia pelo lado esquerdo não é onde eu entendo que ele possa produzir mais mas ele pode ou teve alguma condição até no Grêmio ele teve o início da sua carreira assim então tem jogadores versáteis que eventualmente eles podem ou sistematicamente fazer uma função Tite Vitor Sérgio Rodrigues do Esporte Interativo aqui até dentro dessa sua resposta que você falou do Firmino você disse que tem uma disputa aberta entre Fagner e Danilo tem disputa aberta na zaga há uma disputa aberta no jogador no centroavante no atacante mais perto dos zagueiros na seleção porque o Gabriel Jesus com você sempre foi muito bem a gente não lembra uma partida que ele tenha ido mais ou menos ele sempre respondeu muito bem mas a temporada do Firmino no clube é bem superior a do Gabriel Jesus até porque o Gabriel Jesus teve uma temporada muito acidentada por lesão e tudo essa disputa pelo nove ela está aberta também? Eu coloquei a respeito dos laterais em função do Dani ter aberto essa vaga e ter colocado porque o Dani era a tendência da sua permanência a menos que houvesse um decréscimo técnico coloquei da zaga porque os três são alto nível e tem a condição de estar e os três jogarem em algum momento ou outro então os três estão credenciados é verdade esse fato em relação ao Firmino e ao Gabriel prejudicado pela lesão que teve porém voltou em alto nível o Gabriel e um detalhe importante que eu tenho que levar em consideração Gabriel na seleção que é onde nós estamos então inicialmente é Gabriel sim inicialmente é Gabriel mas vai botar pressão pelo alto nível técnico que está o Firmino também bom pessoal após uma hora no total já desde a apresentação e a lista vou fazer a última pergunta por favor ali em cima boa tarde Tite Felipe Sboril da agência rádio web e também da rádio CBF preciso te informar que mais de 270 rádios acompanharam a transmissão da sua coletiva da convocação da seleção Tite imagino que você gostaria que o seu dia tivesse mais de 24 horas quando você estava analisando todos os jogos todas as informações a sua equipe da comissão técnica as sete pessoas que integram junto com você acompanharam mais de 200 jogos para chegar nesse veredito final dos 23 nomes qual é a importância desses dados quando você coloca na mesa essas análises essas conversas com os seus pares da comissão técnica na hora de chamar um jogador para uma copa do mundo o peso ele é da análise objetiva de dados de fatos mas também é da análise subjetiva de cada um de acompanhar do feeling das percepções das interações do lado humano o quanto ele é corajoso para momentos difíceis o momento da seleção brasileira agora não é de preparação de ninguém o atleta tem que vir pronto o momento de preparação é na sua base o momento de preparação de um atleta é nos jogos amistosos o momento de preparação de um atleta é até em eliminatórias não é em mundial isso eu não vou fazer tem que vir um atleta pronto no aspecto técnico e mental principalmente porque a pressão ela é muito grande se não te inibe se não todo teu potencial tu corre o risco de não produzir nas conversas que eu tive por vezes por entrevistas por vezes de forma particular aqui todos tem colocado dessa dessa característica que é então a gente tem que ter essa capacidade de análise para depois determinar de formatar um grupo que ele tenha essas características para o que possa enfrentar o mundial e ter desempenho em alto nível antes de encerrar eu queria passar a palavra ao Edu parei que tem um cara que está falando vocês estão falando assim para mim eu não estou entendendo o que eu falo quem? eu estou olhando ali dá a pergunta eu olho para o cara que ela faz assim eu vou levantar aí vou aproveitar enquanto vocês fazem as fotos daqui 10 minutos a gente começa a zona mista com os membros da comissão técnica só um detalhezinho foi abordado vários pontos aqui importantes eu só queria lembrar que toda a nossa comissão técnica hoje está aqui presente não só nós que estamos aqui na mesa mas está ali o Fernando Lázaro está ali o Fábio o Matheus está o Tomás está a Claudinha presente aqui não é Claudinha qualquer coisa Luiz Wagner que é nosso supervisor para que vocês todos qualquer tipo de detalhe que precisarem aprofundar sobre preparação ou a questão técnica e tática que estão nossos demais membros da comissão técnica como eles vão estar atendendo a vocês aqui na zona mista também dá um descanso para o prof e também vale salientar no que eu estava conversando com vocês sobre os nossos períodos de preparação que foram divididos nós teremos também nosso chefe de delegação no nosso primeiro período que é o José Carlos Pérez que é o presidente do Santos Futebol Clube o Nelson Mufarrege que é o presidente do Botafogo que vão estar conosco e o Rogério Caboclo que vai estar conosco também na nossa preparação já em Copa do Mundo então obrigado a todos e Viní ok gente obrigado dá uma pressão no doutor quem fala obrigado obrigado Obrigado.